A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na última vez que vimos, nossos heróis Roco, Vacão e Felisberto haviam acidentalmente se lançado em direção aos cantos mais distantes do espaço. Abandonados, sem TV a cabo e sem roupas íntimas limpas. As crianças do Felisberto... Acho que tinha mais coisa para dizer. Mas enfim... Agora, pelo milagre dos meus incríveis superpoderes, vamos avançar 20 anos até os dias atuais. Através dos meus mamilos do futuro! Um zilhão de garrafas Um zilhão de garrafas Um zilhão de garrafas Pare um pouquinho, descanse um pouquinho Zero zilhão de garrafas Puxa vida! 20 anos depois, ele finalmente terminou essa música idiota. Ela vem de pijama rosa Ela vem Ela vem de pijama rosa Ela vem Vacão! Já tá na hora, Roco? Quase! Os salgadinhos estão prontos? Considere feitos! Felisberto! Vou preparar a área de exibição Mal posso esperar pra ver o meu programa favorito Os salgadinhos estão com uma cara ótima hoje Um pouco mais perto Um pouco mais pra direita Ai, palitos de peixe muito longe Ficou muito bom kayak Manda ver aí, Roco! Lá vou eu! É a hora do nosso programa favorito! Os Cabeçudos! Cabeçudos! Cabeçudos, cabeçudos! Os Cabeçudos, criados por Ralph Cabeçudo Que legal, nós já assistimos isso umas mil vezes Mas eu ainda fico maluco com ele Em qual confusão os cabeçudos vão se meter agora, hein? Vamos dar uma espiadinha Bom dia, querido Querida, bom dia Para de me beijar Eu tinha uma olhada de manhã Não é ótimo que algumas coisas nunca mudem? Meu programa favorito com meus amigos favoritos E aí, do ateliz Cabeçudo Leve este pé recogitado na torna desse instante Mas não levem, daltáveis Ei, por que vocês não estão rindo? O que aconteceu? Caramba, era a nossa única fita Ah não, você matou ela Estamos passando pela terra de novo Ela é grande mesmo Ah, eu aposto que o Otão deve estar incrível esses dias É... Será que sentem a nossa falta? Eu sentiria a sua falta, Roku Oh, e do franguito frito também Ah, vacão O que é isso grudado na sua bunda? Ah, olha só, é o controle do foguete Me dá aqui Ei, ele tem um botão de reentrada? Está me dizendo que a chave para nos levar de volta para casa ficou presa no seu traseiro por 20 anos? Como é que você não percebe essas coisas? Bom, eu não consigo olhar minha própria bunda, Felisberto Oh, pessoal, estamos passando pela terra E o que está tentando dizer, Felisberto? E você é corto, facão Você é um hormônio de crescimento tamanho do estragênio Eu sou um novilho Vamos perder nossa chance Você nunca presta atenção em nada Queria o que que olhasse a sua bunda? Apertem o batal agora! Pode deixar, Roku, não esquenta a cabeça, não Apertem o batal agora! Apertem o batal agora! Ruh! R, R, E, C, I, C, L, A, R significa rifi... Estamos em casa. Ah, pessoal? Sim? Eu acho que a gente não tá mais nos anos 90. Olha só! Eu peguei o novo Olfone 8. Grande coisa. Acabei de pegar o novo Olfone 9. É um telefone? Mas cadê os botões dele? 10! Quem quer o novo Slam-O? Só pra vocês! A bebida energética Slam-O é atrativa! É um antigo trabalho. Mas cadê a porta? Cadê os quadrinhos? Uou! Esse food truck vende tacos de pizza! Eu peguei um taco de salsicha! E eu peguei um taco de taco dentro de outro taco! O que você pegou, Oroco? Intoxicação alimentar! Chega de jogos! Desta vez é pessoal! Gente, é tão realista! Que페ias fiam! Vai! Ah... Ah... Ah ooh! Ah... Ah... Roco? O século XXI é um século muito perigoso. Com quem está falando, querido? Roco, acorda pra vida! Oh, o bairro não é mais o mesmo, desde que você saiu voando pelo espaço. Oh, temos tanto que conversar aqui. Por que não assiste um pouco de TV enquanto eu te faço um copo de leite quente? Não vai embora! Obrigado, senhora Cabeção. Me chame de bebe. É, era tudo que eu precisava. Eu vou procurar alguns episódios de Os Cabeçudos. A gente vai precisar de mais refrigerantes, viu, mãe? Não sei de onde que eles vieram, você tem estado bem ocupada. Tenho estado, sim. Me ouvidas, me ouvidas. Boja noite em Morro Fantasma. Olha, tem um ali. Tá filmando isso? Deixa eu filmar isso. Gatos Gordos em Casas Minúsculas. Ai, tô preso. Bebe, você serve em qual canal Passos Cabeçudos? Credo. Esse programa já tá fora do ar faz anos. Não tem mais cabeçudos? Isso, querido, nem reprise. As pessoas de hoje só querem seus desenhos. Aquelas TVs de tela gigante, sabem? PHD TV. É sério? Não tem mais cabeçudos? Não tem cabeçudos? Oh, querido, parece que não tem mais nenhuma comida aqui. Por que não vem almoçar em casa? Posso te atualizar lá. Sim, cabeçudos? É de vir almoçar em casa. Ele vai ficar tão feliz em ver o de volta. Tá. Stinkerman. Oi, seu Cabeçudo. 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 Oi, tudo bem, seu Cabeçudo. Como estão os filhos? Eu não sei. Boa tarde, rapazes. Boa tarde, seu C. Boa tarde, seu C. Trabalhando duro, Nineman? Só dando uma olhada nos documentos diários, seu C. Ei, aqui está um pra você. 100% preciso, como sempre. Legal, vou mexer nele agora. Muito bem, Nineman. Bom, vou sair pro almoço. Qual é a nossa regra de ouro, rapazes? Não bateu o ponto pra hora extra. Música para os meus ouvidos. Eu amo meu trabalho. Estamos falindo, Chaera. Atenção, o fim chegou. Entra em pânico. Repito, entra em pânico. O conglomerado está parindo. Oi, 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 oi. Quem é esse sapão bonito? De gravata e bem vestido. Eu sou o especialzão. Sou o Ed Cabeção. Eu aguento reuniões duras como um osso. O executivo tem direito a demorar no almoço. Eu sou um vencedor. Tudo é encantador. Estou com esse sorriso abisbal. Desde que o louco foi pro espaço sideral. O bairro mudou e ficou um pouco louco. Mas uma coisa continua igual. E o Ed Cabeção. Ei, sai fora da rua, seu maníaco. Não tá vendo o que eu tô dirigindo? Vamos, vamos, vamos. Anda logo. Deixa o dinheiro. Oh, minha anzinha, eu cheguei. Oh, meu grande e forte sapão. Planejei uma surpresa especial para o almoço. Uma surpresa especial? Aposto que eu sei o que é. Ed, pode atender a porta? Senhor Cabeção, enxerida do Notícias Baratas. Como o senhor se sente sabendo que seu erro de matemática derrubou todo o conglomerado? O quê? Olha que eu não cometi nenhum erro em 20 anos. Eu sou muito grande pra falhar. E como o conglomerado produz 95% da economia da nossa cidade, ou qual está perdida. Oh, esperem um segundo, amigos. Acabou de chegar. O chefe de Ed, senhor do pet, acabou de emitir o seguinte pronunciamento. Cabeção, está demitido! Oh, não, parece sério. Demitido, mas eu... Olá, viemos arranjar um novo espaço pro escritório de desempregados. Você tem 24 horas antes da gente demolir a sua casa. Tem um bom... Isso não está acontecendo! Diga que não está acontecendo! Eu devo estar tendo pesadelo! Olá, senhor Cabeção. Faz tempo que a gente não se vê. Ed, querido, convidei o Roco pra almoçar. Espero que não se importe. Com licença, qual é o problema com o senhor Cabeção? Oh, é que a vida dele está se desfazendo igual um monte de esterco seco no sol e ele não vê esperança. É só isso. Ah, tá, entendi. Não posso mais assistir meu show favorito, Os Cabeçudos. Cabeçudos? Isso, isso, Os Cabeçudos, é isso mesmo. Foi seu filho Ralf que o criou, talvez ele possa me ajudar. Ralfinho, meu garoto. Mesmo com todo o sucesso de Os Cabeçudos, eu não estou feliz. Preciso sair daqui um pouco, recuperar minha alma e encontrar meu verdadeiro eu. Escrevo pra vocês. Boa sorte, meu filho! Eu fiz um sanduíche de moscas pra você, querido. Roco docinho, Ralf saiu de casa há muito tempo pra se encontrar na vida. Oh, com licença, eu vou dar uma olhada no purê de batatas com insetos. Ah, isso é terrível. Sem Ralf significa sem cabeçudos. Senhor Cabeção, por favor, deve ter alguma coisa que possa fazer pra trazer eles, quer dizer, ele de volta. O seu Ralfinho precisa de você. Eu preciso de você. Esse programa é tudo que eu tenho. Eita. Desculpa. Olha, Roco, um desenho velho não vai resolver os tipos de problemas que você tem. Senhor Cabeção, Os Cabeçudos não era apenas um desenho. Seu filho criou um ícone da cultura pop que acabou ressoando em milhões de pessoas. E tem uma enorme audiência lá fora clamando pra esse show voltar. E quem conseguir trazê-lo de volta vai fazer milhões. Não, milhões! Roco, você é um gênio. O Ralf pode fazer pro conglomerado um novo especial dos cabeçudos. Vai ser um tremendo sucesso. Aí eu salvo meu emprego, minha casa e toda a cidade de Otão. E posso assistir meu antigo show de novo. Ai! Eles nunca vão me escutar. Eu acabei de ser demitido. Mas você, você é um fã. E hoje os fãs têm o poder. Roco, preciso que mande um e-mail pra aquele xilino, ameba, monte de meleca idiota que você apoia pra trazer de volta os cabeçudos. Eu poderia só falar com eles. Olha só, Roco, o senhor do pet é muito, vamos dizer, peculiar. Eu sabia que um castor ia me matar um dia. Mas, vovô, o senhor já tá morto, tá lembrado? Eu que aviso quando estiver morto. Porque na minha época, quando você morria, você morria mesmo. Onde você foi, Roco, vacão? E eu paramos de consumir glúten e eu reencontrei minha amável esposa. Oi, Roco. Eu atualizei, coloquei mais acessórios e interfaces nas minhas plataformas e resetei e esqueci tantas senhas que eu acho que eu tô ficando viral. Tô só aguardando os resultados. Desculpe interromper a sua festinha do chá, mas só estamos lidando com o destino de toda a cidade de Otau agora mesmo. O senhor Cabeção e eu vamos trazer de volta os cabeçudos. Venham com a gente. Massa! Desculpe, o vacão prometeu que a gente ia tomar conta do fantasma do avô dele de tarde. Felizberto, o vovô possuiu outro anão de jardim. Quenta me pegar, seu gordão! Essa não! Eu tô arruinado! O que eu devo fazer? Eu perdi tudo, menos a minha doce, doce jade meleca. Olá, senhor do peito. O que mais vocês querem de mim? Eu... eu é de... cabeção, senhor. É de cabeção? O que você está fazendo aqui? Achei que tinha te demitido! Sim, senhor, demitiu, demitiu, mas eu... Achamos que podemos salvar a sua empresa. O que que é isso, cabeção? É um rato? Eu sou um álabo e um canguru. Senhor do pet, a TV conglomerado poderia trazer de volta os cabeçudos? Cabeçudos? Os cabeçudos! Aquele chuve deu milhões de brinquedos e frutas de apertar, não foi? Sim, eu vou trazer de volta os cabeçudos! Por que não pensei nisso antes? Vou colocar meu pessoal pra trabalhar nisso agora mesmo. Seu, seu, seu pessoal? Bem, pensamos que poderia pegar o filho do senhor cabeçudo, o Ralph, pra fazer isso. Afinal, foi ele quem criou os cabeçudos. Isso é caro demais! O conglomerado está falido. Talvez a gente tenha que vender banheiro masculino e executivo pra fazer essa coisa. Meu pessoal pode fazer bem barato. Eles têm computadores. Ah, sim! Uma releitura dos cabeçudos. Que chique! Que retrô! Nós fazemos um monte de shows pra TV. Fora, criaturas histórias! Fazer arte é fácil com computadores. Tão fácil! Tá recontratado, cabeçom! Vai ser essa coisa flopar! Essa é minha última chance, Roku! Esse desenho tem que ser muito bom! Mas, senhor cabeção, se o Ralph não fizer o especial dos cabeçudos, ele vai flopar. Flopar? Esses caras aí vão acabar com os cabeçudos. Não! Senhor cabeção, eu, Vacão e Felizberto, vamos atrás do Ralph. E você engana os camaleões. Não deixe que eles lancem um desenho. Pequeno castorzinho! Eu sou um álbum! Meus parabéns por sua fabulosa ideia de salvar Oltal, trazendo de volta os cabeçudos. O que tem dizer aos seus adorados pães? Pães? Eu só queria ver os novos cabeçudos. Eu só queria meu programa de volta! Solveram aqui primeiro, galera! Oltal está a salva! Conseguiu gravar. Olá, Internet! Sou eu, Palito de Peixe96, com o meu anexo confiável da minha selfie de crânio. Uau! Minha realidade é virtual! Enfim... Vamos numa caçada épica pra encontrar o grande Ralph Cabeção! Ah! É muito real! Os detalhes! Ah! Ah! Se inscrevam no meu canal pra seguir a nossa... Ah! 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 Mãe! Ah! 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 Eu vou te machucar! Oh, louco, querido! Eu tenho uma coisa pra contar pra você. É sobre meu pequeno Ralfinho. Sabe pra onde ele foi? Bom, o meu menino manda cartões postais para sua querida mamãe. Uau, China, Egito, Itália. Oh, isso não deveria estar aqui. Parece que ele rodou o mundo todo. E esta é a última foto que tenho dele. Oh, traga de volta o meu giri nenhum, louco. A mamãe e o papai sentem tanta falta dele. Eu quero, senhora Cabeção. Mas como vamos ir a todos esses lugares? Por que a gente não pega o foguete? Agora a gente achou o controle, lembra? Opa! Desculpa, muita salada de repolho. Cachorro-presunto! Spanky, o que foi, garoto? Ah, sabe como achar o Ralf? Você perdeu o seu mecanismo voador por controle remoto? Bom, você está com sorte. Drone ou Brahma? Vocês me parecem reconhecer a qualidade de um drone quando eu vi. Vocês vão adorar o nosso drone colônico. Com licença, você viu este girinho? Ah! Um elefante não pode tomar banho em paz, seus turistas ridículos e nojentos. Muito obrigado! Você viu ele? Não! Não! Sim, nós vimos ele! Não, não vimos! Não, não vimos! Posso dar uma voltinha? Sim, você pode! Não, não pode! Não, você não pode! Não! 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 Ah, absoluta morte, não. Como a gente vai achar o Ralph, eu acho que não tem mais onde procurar. Eu acho que não tenho mais piadinhas. Acho que a gente não tem mais pilha. Travesseiros, travesseiros culturalmente ambíguos, macios e fofinhos. Estamos bem. Estamos bem. Estamos bem. Agora não mais. Trabalhem mais duro, suas minhocas. Rápido. Eles estão fazendo desenho. Mas não deveriam estar usando lápis ou coisas do tipo. Ah, bem-vindo ao século XXI, Cabeção. Nós temos os melhores computadores. Podemos fazer de tudo de uma forma sem paixão e bem baratinha. Tô suando, tô quente, tô enjoado. Ah, agora nunca vamos achar o Ralph, Cabeção. Isso é terrível, vacão. Nem me fale. Não tô conseguindo nenhum sinal de celular aqui. Rapazes, vocês viram o que eu vi? Ah, frango frito dançando com pedaços de pizza em volta de uma fonte de refrigerante. Não, não há miragem. Aquela coisa! Uhul! Caminhão de sorvete! Os rapazes querem o picolé bem gelado? Pode apostar. Aqui está. Obrigado! E você? Sua voz parece muito familiar. Ralfinho! Você é o Ralph, Cabeção. Nós demos a volta no mundo atrás de você, Ralph. É sério? É sério! Tipo, nossa, o mundo todo! Por que estariam procurando por mim? Bem, veja só. Nós ficamos ausentes por um tempo. Caramba, aí a gente ficou flutuando pelo universo pelos últimos 20 anos. Que gostoso! Delícia, estava precisando disso. Bem, o que o Felizberto está tentando dizer é que todo mundo, tanto quanto eu, só precisava de uma coisa que costumava ter aqui. Poderia trazer de volta os cabeçudos ou pelo menos fazer um especial. Então, eu acho que não. Espera aí! Você é o único que pode... Ralph, 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 Ralph! Espera aí! Por que não? Porque eu trarei de volta os cabeçudos. Não estou mais no ramo dos desenhos. Agora só vendo picolés dos cabeçudos. Aqui, pega um. Mas isto aqui nem parece o senhor cabeçudo. Porque é a senhora cabeçuda. São meio desengonçados, mas vendem. Saia do meu caminhão, Roku. Se o conglomerado não criar um novo hit, então seu pai vai perder o emprego. Mas mais importante ainda, seus pais vão perder a casa! É... A casa? Quem é o meu docinho de girilinho? Oh, que fofo! Ele machucou minha retina! Tudo bem. Tudo bem? Faço isso pelos meus pais. Mas desde a última vez que os vi, eu... Mudei. Não sou mais o Ralph. Sou Rachel. Uau, legal! É, isso é incrível. Bem o que a gente está esperando. Pau na máquina! Pra onde? Conglomerado, Varcão. Jerônimo! Jerônimo? Eu pensei que seu nome fosse Rachel. E lá vamos nós! Olá! Tô falando com você. Tá me ouvindo? Ah, sim! Eu estou ouvindo! Essa não é a fala correta. Não é muito engraçado. Se eu tivesse calças, já tinha feito xixi nelas. Isso fede. Cabeção, abra essa janela. Ah, sim, senhor. Ela vem, seis cavalos. Ela vem, ela vem, seis cavalos. É, um pouco de ar fresco. Boa ideia. Travesseiros. Travesseiros culturalmente ambíguos. Macios e fofinhos. Acho que quebrei a minha perna. Você nem tem perna. Você vem receber a nossa cobrança! Não, não, espera um minutinho. Cabeção, por que me convenceu a contratar esses idiotas? Nós, obviamente, precisamos do Criador para fazer isso direito. Nós fomos atrás dele. Ele deveria estar aqui, mas... Voltamos! Gosto da sua eficiência, Cabeção. Bem na hora. Cabeção, prazer em te conhecer. Sapatos bonitos, hein? Obrigado. Precisamos que faça a sua mágica. Seu pai vai te dar todos os detalhes. É, de você ainda é o responsável. Faça acontecer. Olá, filho. E aí, pai? Bom, eu vou sair de férias. Faz anos que eu não trabalho tanto assim. Boa sorte, Cabeções. Me avisem quando estiver tudo pronto. Mas o que? O que está acontecendo aqui? Cadê meu filho? Eu não sou seu filho, eu sou sua filha. E finalmente eu estou feliz. Isso é uma loucura! Não! Sim. Não! Sim! Eu não posso aceitar isso porque eu não tenho filha! Pai! Meu filho fez o desenho. Sem filho, sem desenho. Não vai ter especial dos cabeçudos. Eu me permito! Oh, Rachel. Eu sei que ele não quis dizer aquilo. Ah, ah, senhor Cabeção. Mas e o conglomerado? Quem liga? Peraí, senhor Cabeção. Eu preciso de um especial dos cabeçudos. Eu não posso fazer isso. Não vou aguentar essa... Essa... Essa mudança. Aí, alguém tem cinquinho trocado? Toda essa mudança para agora! Peraí, senhor Cabeção. Por que não volta para os anos 90? De onde você vem? Volte aqui, senhor Cabeção. Oco, como se sente ao sozinho quebrar todo o conglomerado e, portanto, toda Old Town? Só queria meu programa de volta. Abaixo! 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 Oco roubou as minhas meias! Aí tá ele! É o cachorro que acabou com Old Town! Eu sou um Wallaby, ô! É, que ousadia deles! Cara, você tá certo, Roku! Você é o Wallaby, o canguru que acabou com Old Town! Bacão, tenha dó! Desculpa! Bom, eu vou cair fora. Rachel, espera! Eu sei que seu pai não quis falar tudo aquilo. Não, Roku, eu desisto. Não sou útil aqui. Vou voltar a vender picolés. Rachel, espera! Poxa, isso foi triste. Eu sei. Eu queria mesmo outro picolé dos cabeçudos. Oh, Howard, queria que você tivesse a mente mais aberta. Acho maravilhoso o que a Rachel fez. Com certeza ela está muito mais confortável consigo mesma. Fora que eu encontrei esses sapatos do número dela. Não são adoráveis. Não é só isso, Bev. Eu perdi meu emprego. Tô perdendo a minha casa. E agora o Ralph é Rachel. Eu... Eu estou sofrendo de um caso extremo de TMT. Tem mudanças demais! Tem alguma janela aberta? Eu não acredito. Tá tudo tão diferente. E agora nem posso mais assistir os cabeçudos. Ah, se anima, Roku. Tem muitos produtos de entretenimento pra curtir. É isso aí, Roku. Não subestime as horas de diversão que podemos estar fazendo selfies distorcidas. Troca de cabeça! Aí, você engordou um pouco, Felizberto. Ei, Cascudo, não se esqueça da desopa. Tecnologia é show. Quem é o meu docinho de gelina? Ah, que fofo. Ele machucou minha retina. Ah, que fofo. Outra entrega de esfregões. Doente. Oh, Spunky. Pelo menos você está sempre igual. Senhor Cabeção, está no telhado? Vá embora. Senhor Cabeção, eu também não estou me sentindo bem. Oh, me deixe em paz. Eu sou um fracasso. Sinto que desapontei todo mundo. Você mesmo se desapontou. Pode viver sem o trabalho antigo. Pode viver sem a sua casa. Mas não pode viver sem se relacionar com a sua própria. Quem é você? Meu querido, eu sou os ares da mudança. Dá para parar com isso. Não precisamos do seu vento. Por que está aqui, senhor ares da mudança? Eu estou aqui para dizer que abraçar a mudança é a chave da felicidade. Você precisa seguir os ares da mudança. Escuta aqui, senhor vento à besta. Eu não gosto dos seus ares e não gosto de mudança. Por que não pega essa sua brisa de meia tigela e voa para longe? É, eu também não gosto de mudança, senhor ares. Também estou sofrendo aqui. Olha só, eu fiquei preso no espaço por 20 anos e... Silêncio! Deixe-me dizer a vocês algo filosófico do meu último livro online. Vejam bem, a natureza da mudança é... Com licença, eu preciso atender. Alô? Ah, sim, sim. O quê? Ah, sim, é claro. É para você, Roku. Eu? Alô? Roku, onde você está? A gente estava tentando falar com você. Oh, eu? Ah, bem, nós estamos aqui no telhado e o ares da mudança está aqui também. Ela fez, Roku. A Rachel terminou o especial dos cabeçudos. É, eles vão exibir em 10 minutos, Roku. Vem para cá no conglomerado para ver. É, está tendo uma festa com pipoca e vão exibir o especial numa tela gigante. Me devolve aqui, seu popino gordo. Eu ainda não acabei, cascudo. Ai, tem aquele molho que eu adoro. Ah, bem, eu não sei. Eu acho que o Sr. Cabeção precisa de mim. E, Roku, a Rachel está aqui. Deolve! Então, né... A gente tem que ir agora, Roku. Estamos tendo dificuldades técnicas. Eu vou pegar o telefone. Não vai pegar nada. Me dá o telefone, infelizberto! Aí, então eu falei. É um melão no seu bolso ou só um caso horrível de... Puxa, que infelicidade. A Rachel terminou o especial dos cabeçudos, Sr. Cabeção. Vão colocar no ar em alguns minutos e vão exibir no conglomerado. Vai lá, Roku. Você provavelmente fez isso acontecer. Eu não fiz. O Sr. vai comigo. Negativo. Você nunca vai me fazer descer daqui. Espere, o que está fazendo? Desculpe, Sr. Cabeção, mas o Sr. tem uma festa pra ir. Me solta! Me solta! Me tira daqui! Arista, mudança? Sola pra gente pra festa de estreia, por favor! Eu ainda tinha mais palavras de sabedoria, mas tudo bem. Opa, esse saiu pelo buraco errado. E é por isso que eu decidi fazer esta plástica, querida. Está muito mais firme. Ei, olha! Aí vem o Roku! Ei, Roku! Você trouxe batatas? É o Sr. Cabeção. Legal! Cheire suas mãos de mim! Oi! Sentem todos em seus lugares. O primeiro especial dos cabeçudos em 20 anos está pra começar. E aí, pessoal, quem está preso no buraco da Nostalgias? Nós estamos! Senhoras e senhores, apresento pra vocês os cabeçudos. Os cabeçudos! Genial! Esses cabeçudos são muito engraçados, não? Mas olhem o que é isto. Parece que tem um novo cabeçudo. O bebê cabeçudo. O quê? Um bebê cabeçudo? Não tem bebê cabeçudo. Queremos os antigos cabeçudos. Não é uma gracinha, Bilu Bilu. Olha o neném. O bebê cabeçudo está brincando com o aspirador. E é tão fofo. Dá vontade do... Oh, olha! Parece que vamos ver um momento tocante do bebê cabeçudo e seus pais. Vamos assistir. Quem é o bebezinho lindo cabeçudinho? Bilu, 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 tchuk, tchuk, tchuk. Quem é o meu docinho de girino? Olha só, ele machucou a minha retina. Até mais, seus trouxas. Obrigado, obrigado. Eu queria agradecer a todos os pequeninos. Parou, parou tudo, parou. Me escutem. Isso não tá certo. Isso não é nem os novos cabeçudos. São cabeçudos diferentes. Não podemos gostar disso. Você. Você mudou eles, Rachel. Você mudou os cabeçudos. Tem mudança demais aqui. Roku, deixe-me dizer uma coisa a você. A natureza da mudança é... Eu assumo o senhor nuvem gasosa, seja lá o que você é. Roku, não podemos viver no passado. Podemos ser gratos a ele, mas a vida não é permanente. E se não abraçarmos o que temos agora, nós vamos acabar perdendo muitas coisas importantes. Mas é que... Legal. Eu acho que mudanças são legais. Vamos cantar uma música sobre mudança. Mudança ainda é uma porcaria. Olha, tá chovendo dinheiro. É, Lucas do Conglomerado, é só pegar e levar. Este é o fruto da redundância capitalista. Peraí, mas isso não é ilegal? Como assim? Tá todo mundo muito feliz. Amamos este país. Até mais. Tchau, Roku. O... Rachel, aquilo foi incrível. Obrigado. Você vai voltar a vender picolés cabeçudos? Não, tenho coisas mais importantes para fazer agora. Ed, meio que parece igual a você logo quando acorda. Eu dispenso esse tipo de comentário. Bom, aqui é o seu velho camarada palito de peixe e noventa e noventa e seis ao fim da minha jornada. E eu espero que algum dia conheça os meus cinco leais seguidores. Já conheceu. Minha família? Ai... Eu amo vocês. Passa! Eu te amo, vovô. É, você ainda fede a ovos suados. Um desfecho realmente empolgante. Mas vamos falar com aquele que fez tudo isso acontecer. O homem grande mesmo. Grande. Como se sentiu ao mandar todos para essa incrível jornada com os seus superpoderes? Oh... Esse é o meu dever. Mas devo dizer que meus mamilos estão cansados. Totalmente compreensível. Bom, isso foi ótimo. Nas ruínas do conglomerado em Old Town, aqui a encherida encerrando. E agora o pichugo fofinho. Duas mil melecas na parede, duas mil melecas, pára um pouquinho descança um pouquinho, duas mil e uma melecas na parede, duas mil e uma melecas na parede, duas mil e uma melecas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti